você já perdeu bananas nesse estado em sua casa mesmo colocando na geladeira olha como é que essa banana aqui tá bem madura, bem amarela ela vai começando a pretear, apodrece, fica preta e você não pode consumir mesmo na geladeira, ela perde rapidamente então na dica de hoje nós vamos aprender a como preservar a banana mesmo que ela esteja extremamente madura e você vai ter ela até por um mês na sua geladeira sem perder essa banana aqui pessoal, é a banana que eu colhi na chácara você sabe qual que é a qualidade dessa banana? essa banana aqui é uma banana de mercado eu comprei no mercado pra mostrar pra vocês a diferença essa banana aqui é a caturra, né? acho que ela é conhecida como caturrinha e essa banana aqui que eu colhi no sítio ela é muito doce e olha só, ela é bem grossinha também, às vezes ela sai bem maior essa aqui não saiu tão grande não primeira coisa que a gente precisa fazer pessoal é separar aqui ó, destacar as bananas então você vai pegar aí uma faquinha mesmo e vai cortar nessa posição assim tá vendo? não pode fazer isso aqui não, tá pessoal? se você fizer assim, você vai perder sua banana você não vai conseguir manter a qualidade dela não então a gente precisa fazer exatamente dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês e já comenta aqui pra mim de onde que você tá assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer e dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando os vídeos aqui do canal do Cantinho de Casa então aqui eu vou partindo aqui a banana aqui ó tem que tomar cuidado só pra você não rachar as bananas, ok? aqui ó, as bananas vão ficar assim, tá vendo? eu vou fazer com essa aqui também porque o procedimento é o mesmo então vou fazer o mesmo processo partir aqui ó aí se você já gosta desse tipo de assunto deixa o like compartilha com o máximo possível de pessoas e se você ainda não tá inscrito aqui no canal partir um monte aqui de uma vez se inscreva e acione o sininho pra você não perder nenhuma dica perfeito então aqui eu parti várias de uma vez só, né? pra fazer o procedimento aqui pra vocês o que que a gente precisa agora? você precisa de uma vasilha ok? e nessa vasilha aqui agora nós vamos utilizar o vinagre de álcool olha o ideal é você fazer com vinagre de álcool agora se você não tiver o vinagre de álcool você pode fazer também utilizando aí o álcool ok? então você vai passar ela em toda a sua vasilha tá bom? dessa forma que eu tô mostrando aqui pra você é importante você também passar na tampa na parte interna da tampa nessa forma aqui dessa forma aqui tá vendo? depois que você fizer isso você vai pegar aí um papel toalha ou um guardanapo e você vai passar pra você tirar toda a umidade tanto da tampa como da vasilha também então aqui eu vou tirar aqui toda a umidade ok? e aqui agora o que que eu vou fazer? sabe aquele papel toalha? ou guardanapo? eu vou abrir aqui ó e vou colocar no fundo vou colocar aqui no fundo se for o papel toalha você pode colocar apenas uma folha né? que ele já vem até dobrado mas como é que eu tô usando o guardanapo eu vou colocar duas folhas e você já vai começando a empilhar as bananas tá vendo? vou colocar todas as bananas aqui dentro não precisa ser a mesma qualidade de banana pode ser qualidade de banana diferente ok? dessa forma que eu tô ensinando pra vocês não apodrece banana ok pessoal? você não vai perder banana e você pode ter banana por até um mês guardada na geladeira ok? aqui agora o que que você vai fazer? você vai colocar aqui ó mais duas folhinhas nessa parte aqui na parte superior vou colocar mais uma folhinha aqui o ideal é que ela consiga tampar toda a banana ok? aí o que que você faz? você pega coloca a tampa ok? veda bem e armazena dentro da sua geladeira o único cuidado que você tem que ter é o seguinte todos os dias você vai abrir a tampa e você vai ver uma precipitação aqui umidade você vai pegar um paninho e vai secar essa umidade a umidade que aparece aqui é a umidade que acaba apodrecendo e estragando as bananas aqui essas folhas já vão sugar a umidade aqui da banana também e você vai conseguir dependendo da temperatura que tiver a sua geladeira armazenar banana 100% madura dessa forma aqui por até 30 dias então você não vai perder mais nenhuma banana aí na sua casa muito interessante né então basta você pegar fechar guardar na geladeira e todo dia ir secando as precipitações que forem surgindo aqui hoje em dia a gente não pode perder nada muito menos desperdiçar comida então essa dica é muito interessante pra você acabar com esse problema de desperdiçar banana aí na sua casa pois hoje em dia tá tudo muito caro né pessoal qual que é a dica que você qual que é a nota que você dá pra essa dica que animou fazer também pega essa dica faz um teste depois volta aqui no vídeo e comenta qual que foi o resultado que você teve aí na sua casa e é claro que se você está aqui comigo até agora diga aqui pra mim a palavra chave banana pra me saber que você ficou comigo até o final aqui do vídeo quem deixa um like e um comentário aqui no vídeo mora aqui no coração pois contribui bastante com a continuidade do nosso trabalho aqui no canal do Cantinho de Casa então espero que vocês tenham gostado aí compartilha com todos os seus amigos um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau